Gente, olha só, imagina só, você tá na Europa, curtindo as férias, trabalhou bastante, né? É um sonho a família toda poder ir viajar, conhecer novas culturas, novos lugares, fala a verdade. Quem não quer, né? Aí tava lá, promotor de justiça de Minas Gerais, doutor Flávio César de Almeida, e a esposa dele, delegada, hein? De homicídios e combate ao tráfico de drogas, doutor Fernanda Mara. Casal, faca na caveira, né? Promotor e uma delegada. Estavam em Paris, na França, com os dois filhos, em uma viagem em comemoração aos 15 anos da filha. Aquela viagem dos sonhos, né? Até aí, tudo perfeito, tudo uma maravilha. Só que, no metrô, tava a doutora Fernanda, a delega e o filho, né? No metrô, esperando o metrô, foram cercados por pilas, por mandrax do furto, que tentaram roubar a delegada. Só que ela é treinada, ela é faca na caveira. E aí, meu filho, a casa caiu. Vamos conferir o vídeo, né, que o doutor Flávio fez, narrando o fato. Eu ia atender que azarar demais, bicho. O cara vem assaltar na Europa, aí ele escolhe pra assaltar logo a delegada do Brasil. Vocês acham que deu bom ou ruim pro bandido? Conta aí, safavéia. Foi horrível, conheci o big pocket. Pegou o menino pelo braço, tem que admito, não, gente. Depois fala que mulher é tudo igual. Depois fala que mulher é tudo igual. É, doutora, fez a casa cair, o pila chegou, ela já imobilizou ele, os outros pilas saíram correndo, né? E aí, deu ruim. Isso aí mostra o quê? O treinamento, né? O treinamento de quem já tá, né, quem é da segurança pública, já tá vivão em toda cena, já tá ali atento às situações. E o doutor Flávio, inclusive, ele é especialista em legítima defesa, né? Ele é um especialista em legítima defesa. Então, isso mostra a importância da legítima defesa, de saber se portar. Claro que eu não tô falando pra você reagir de qualquer maneira. Ela é treinada, né, gente? Mas é importante que a gente seja sempre atento e mostra também, né, que a gente costuma. Aqui a gente fica só valorizando os gringos. Aqui no Brasil é tudo errado. Lá fora que é tudo bom. Tá cheio de pila lá fora também, filho. Tá cheio de bandido também, né? Até viralizou uma moça lá na Itália que ela fica gritando, Atenção em pickpocket! Atenção em pickpocket! Que é o quê? Os batedores de carteira, os mandraques do furto, né? Ela fica lá na Itália, em Veneza, de olho nos pilas. Quando ela percebe que os pilas vão agir, que vão roubar, ela já grita, Atenção em pickpocket! E aí, a turma faz a casa cair. Então, vou passar de novo aí as imagens do doutor, do doutor Flávio e da doutora Fernanda. Parabéns aí. E mostra a importância da gente estar atento a toda situação. Nunca baixar a guarda, porque a gente nunca sabe quando o perigo pode acontecer. Forte 73 pra essa família que tá curtindo as férias. Mas fez a casa cair, hein?